o alô bom dia da padaria eu queria saber quanto que é o quilo de pão o quanto a 16 real quilo a nossa tá caro né não foi um amigo meu que indicou você aí falou que na sua padaria vem os pão muito bom né e muito e mais barato mas vem dizer tá o preço do mercado né não eu queria um quilo e meio de pão né isso queria um quilo e meio e tem como você me entregar aqui beleza é que um colega meu né indicou muito bem você aí né falou assim vai lá com queimar a rosca também de pão muito bom não desculpa aí foi um amigo meu que falou que você trouxe e aí e aí Vamos lá.